Ontem, a pré-candidata ao Senado, Flávia Arruda, foi recebida nos estúdios da Record TV. Foi a última da série de sabatinas feitas com seis pré-candidatos ao Senado pelo DF. E como a gente te mostrou aqui no DF no ar na semana passada, o destino de Flávia Arruda nessas eleições chegou a ficar incerto depois que o governador Ibanez Rocha declarou apoio a Damares Alves. Mas aqui no DF Record, ontem à noite, a Flávia disse que segue firme na disputa e vamos entender o que ela falou agora. A pré-candidatura de Flávia Arruda ao Senado Federal foi divulgada durante uma live do presidente Jair Bolsonaro no início do mês de março. Ambos do Partido Liberal, Flávia Arruda até então era ministra da Secretaria de Governo. Mas, de acordo com as regras eleitorais, teve de abrir mão do cargo e reassumir o mandato de deputada federal pelo DF. E apesar de todo o dinamismo do cenário político, ela confirma que nada vai mudar até as convenções partidárias. Quanto mais a gente agregar, quanto mais a gente tiver convergência para o bem do DF, porque eu acho que é isso que é fundamental, a gente fazer a política em torno da população do DF. A minha candidatura, pré-candidatura, daqui a pouco nas convenções vamos homologar essa pré-candidatura ao Senado, mas até lá muito diálogo, muita construção em torno da população do DF. Natural de Brasília, Flávia Arruda é formada em Educação Física, trabalhou durante um período na área pública e recentemente retomou o curso de Direito. Ela é casada com o ex-governador José Roberto Arruda, enquanto primeira-dama idealizou projetos voltados para mulheres grávidas, jovens universitários e relacionados a esportes e educação. Agora o objetivo, caso seja eleita, é aumentar o orçamento do DF. Para ajudar no desenvolvimento econômico, social, investimento em saúde, que é fundamental hoje, é um tema muito sensível, que a gente não pode deixar de ter um olhar muito atento, cobrar, mas também trazer investimento. E como senadora, posso trazer ainda mais recursos para o DF. E olha, se você quer acompanhar mais assuntos de política, entra no nosso portal R7, lá você fica sabendo sobre todos os assuntos, você linka em todos os programas que você quer assistir, rever, as matérias que mais chamaram a sua atenção, e as informações de política estão lá também, as outras sabatinas que a gente já fez com os pré-candidatos ao Senado.